Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual a dica de hoje, Lili? O que eu preparei pra vocês, gente? No vídeo anterior, nós fizemos esse laço aqui, que é o laço riqueza na fita número 9, tá? E agora, eu tô trazendo ele nesse cut mimo delicado, na fita número 5. Lembrando que aqui, ó, foi feito ele na 9, com a 5, e aqui na 5, com a 2. Tá vendo com esse detalhe? É o laço riqueza. Esse vídeo, gente, já estava gravado, porém, deu um probleminho, um erro aqui, e ele apagou, tá? E agora, eu tô trazendo novamente, tá? Eu tinha mostrado ele com essas duas fitas aqui, e já produzi ele pra esta coleção, tá? Que é a nova tendência. Olha que escândalo! Olha que lindo! E é essa dica que nós vamos fazer agora, preparadas? Você deixe o seu joinha pra ajudar o canal, ativa o sininho, e compartilha com as amigas. Isso aí, gente! Agora, vamos lá, vamos aos materiais necessários. Gente, tem um detalhe aqui, tá? Aqui, eu tô trabalhando com a fita jeans, porém, a número 2, vocês viram que ela está na Neon, né? Então, essas fitas aqui, são aquelas que eu tingi e mostrei aqui no canal pra vocês. Ah, Lili, eu ainda não vi esse vídeo. Vai aqui na descrição, que você vai pegar toda essa dica maravilhosa, tá? Isso mesmo, pra você tá fazendo, e tá aí agregando no teu ateliê. Bora? Então, vamos lá? Pra fazer esse laço, o que nós vamos precisar, gente? Do gabarito, pra fazer a base. Eu usei o de 8 cm, tá? Para a base opcional, gente. Eu vou usar um pedacinho de 7 cm da fita número 2. A mesma que eu vou fazer o detalhe em cima e o acabamento no meio, tá? Um pedacinho de 7 cm da fita número 5 e, ó, outro pedaço da fita número 42 cm, tá? Geralmente, eu deixo a base pronta, mas vou intercalar, gente. Às vezes, é bom dar essas dicas assim também. Então, ó, pra fazer o laço de cima, nós vamos usar 4 pedaços da fita número 5 de 10 cm e meio, tá? 10 cm e meio. Então, serão 4 pedacinhos da fita, aí, da cor que você for usar. Aqui, eu tô trabalhando com essa jeans da Sinembu. E 2 pedaços da mesma medida de número 2 de 10 cm e meio, ó, lá. Serão 2. Bico de parto, 5 e meio, gente, porque o lacinho é leve, tá? Então, vamos lá? Vamos começar pelo laço, hein? Nós vamos pegar aqui, ó, um pedaço da fita, todas as pontas seladas, tá? Você vai colocar essa posição aqui e isso aqui, tá vendo? E vamos colocar um alfinete pra apoiar. O mesmo eu vou fazer com a outra parte aí, ó. Vamos fazer isso aqui nas duas fitas, tá vendo? Dessa forma aqui. Agora, o que eu vou fazer? O mesmo que é feito com o número 9. Você vai pegar essa fita aqui lisa, que tá sem o detalhe. Você vai trazer aqui, fazendo essa argolinha, tá? Feito isso, você vai virar a ponta pra cá. Nós vamos trabalhar nessa ponta aqui. O alinhavo se concentra aqui, tá vendo? Então, ó, eu vou segurar, eu vou pegar a outra parte da fita, que é essa daqui, ó. E vou trazer aqui, naquela fita que eu coloquei pra cima, não tem? Ficando dessa forma aqui, ó. Aí, nós pegamos um bico de pato pra poder dar apoio. Aí, você coloca desse jeito aqui, ó. Deixando todas as pontinhas aqui, ó, retinhas, tá vendo? E o alinhavo vai ser feito aqui. O mesmo eu vou fazer com esse lado aqui, ó. Vou pegar essa ponta, vou trazer aqui, vou virar, tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Mostrar pra vocês. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, que tá com a fita número 2, e dobra pra trás. Trazendo aqui. Feito isso, nós vamos segurar e colocar um bico de pato, para dar apoio para o alinhavo, tá? Prontinho. Ali, ó. Ficou desse jeito aqui, tá vendo? Agora, nós vamos pra alinhavo, ó. São oito pontos que nós vamos dar. Então, começando aqui, as unhas todas pintadas, gente. Começando aqui, ó. Um, ali, eu tô pegando essa parte de dentro também. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fechar, tá? Deixa eu selar aqui. Vocês me perguntaram aonde eu comprei esse isqueiro aqui no vídeo anterior, gente. Esse isqueiro é que eu comprei naquela loja de chinês, não tem? Então, ó, puxei. Vou segurar. Vou segurar e vou voltar, tá? Você também pode ir, seguir e costurar um no outro, tá? Ali, ó. Prontinho. Agora eu corto, tá? Agora vamos lá para a outra parte. Vou fazer a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Tá? Um, dois, vou tirar aqui, ó, três, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos puxar. Vou segurar, ó. E vamos voltar. Vamos lá. E prontinho, gente. Isso aí, ó. Agora eu vou cortar aqui, ó. E o laço de cima já tá pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar a cola quente pra poder estar unindo um no outro ali, ó. Desse jeitinho aqui. Ó, pode ver que o alinhavo, ele fica batendo direitinho um com o outro, tá vendo? Agora eu vou deixar aqui secando, tá? Enquanto nós vamos pra base. A base, ele é muito fácil de fazer. Eu gosto de fazer no gabarito, tá? Então, ó, você vai colocar aqui a pontinha subindo, tá vendo? Essa pontinha de baixo. Aqui, ó. Você vai colocar reto, segurando, tá, gente? Vou botar aqui o bico de pato. Reto. Aí virei. Agora eu vou descer. Olha lá. Fazendo um X. Virei reto. Agora eu vou subir. Olha lá. Montei o X. Vou segurar aqui. Vou colocar o outro pedaço da número 5, dando essa distânciazinha. E o outro da número 2, ali. Tiro o bico de pato e apoio as três pontas, tá? Então, ó. Um. Eu vou entrar com a agulha pela parte de cima. Um. Agora, ó. Dois. Eu vou sair aqui, tá? Entra. O 3, eu venho pra cá. Ali, ó. Vou pegar aqui, ó. O 4, eu pego aqui. Tá? Agora, o 5, é bem aqui na beirada, tá? E o 6, eu vou jogar aqui pra finalizar. Prontinho. Vamos tirar agora. O gabarito. Agora, eu puxo. Tá vendo? Ó. E vou voltar com a linha. Eu nem rodo, não, tá? Eu faço só isso aqui mesmo. Que já é o suficiente. Agora, nós vamos cortar aqui. E já vou colocar o lacinho aqui em cima. Então, eu vou dar uma ajeitada aqui. Aqui, ó, gente. Pra não ficar abrindo, eu coloco um pouquinho. Só dou uma sujinho de nada, tá? Ó. Só limpo o biquinho da cola. Faço isso aqui, ó. Viro do outro lado e faço a mesma coisa. Tá vendo? Só pro laço não ficar abrindo, ó. Dou só uma limpadinha de leve. Olha lá. Tá? Agora, nós vamos passar a cola. E vou colocar o laço aqui centralizado. Tá? Prontinho. Agora, eu vou pegar a fita número 2, tá? Vou passar cola quente aqui. Cola quente aqui. Colocar a fita desse jeito aqui, ó. Deixa eu virar esse aqui pra baixo. Ele não pode, de forma alguma, ficar virado pra cima. Olha lá. Segurando. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui do outro lado. Prontinho. Ali. Agora, aqui, eu vou colocar o bico de pato, tá? Lembrando que a parte de abrir fica sempre virada pra ponta. Então, ó. Bico de pato aqui. Bem centralizado. Agora, eu vou passar com a fita, tá? Número 2 por dentro. Bico de pato. Chegando aqui, eu vou botar um pouquinho de cola desse lado. Ó, segurei aqui. Aqui, agora, eu vou dar uma rodada. Ali, ó. Tá vendo, ó? Viu? Dei uma dobrada. Agora, aqui, eu vou cortar. Passo cola quente, tá? Dou uma selada aqui nessa ponta. Aqui, eu vou abrir. Vamos abrir aqui o bico de pato. Passar novamente cola. Deixa eu olhar aqui, ó. Prontinho. Ó, o acabamento. Deixa eu virar essa fita aqui. E vamos cortar agora, gente. Agora, a gente vai cortar a fita pra fazer aqui o acabamento. Então, vamos lá? Essa fita número 2, eu corto ela pra fora. Aí, essa daqui, eu corto pra cá, tá? E essa daqui, pra cá. Pra poder ficar, ó, oscilar. E, gente, prontinho. Tá aqui, mais um, gente, pra coleção. Olha que lindo que ele ficou. Maravilhoso, né? Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Quero fazer deles quente também, tá? Quero vir com esse lacinho. Em outras cores bem lindas, suaves. Tá aqui, ouça a super dica pra vocês, tá? Gente, lembre-se. A gente, na vida, pode pensar em desistir. Cansar. Tem dias que a gente pode até querer jogar tudo pro alto. O que a gente não pode é realmente desistir. A vida, ela não é fácil. Em alguns momentos, ela vai testar você. Em outros, ela vai te moldar. Mas pra você continuar. Nada, absolutamente nada, nessa vida vem fácil. Quando você pensar, por algum momento, em desistir, lembre o que te fez começar. Quem te prometeu esse sonho, não dorme. E ele tem capacidade, e ele quer realizar. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.